Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar presente nessa palestra. Nós vamos falar de um tema muito importante para as pequenas empresas, que é o controle dos seus estoques. No nome da palestra, controle seu estoque e não perca dinheiro. Vamos falar um pouco da importância, falar um pouco também da necessidade de ter estoque, falar também um pouco do capital de giro e o estoque, que é um dos maiores vilões da falta de dinheiro na empresa. A palestra, controle de estoque e qual é a competência da palestra? Conhecer práticas de controle e gerenciamento de estoque, refletir sobre o impacto do controle de seu estoque nos resultados da empresa, planejar estratégias de controle e gerenciamento de estoque. Vamos falar um pouco do conceito, até nós começarmos a um tema principal, que são as estratégias, são os cuidados. considerando o aspecto financeiro do estoque, que na verdade é estoque, investimento financeiro, em recurso físico, que permitirão a operacionalização da empresa, seja em comércio, serviço ou indústria. Mas tem estoque em serviço também? Tem, se você é um emprestador de serviço, você vai repor alguma peça ou alguma mercadoria, você tem que ter uma certa quantidade de estoque, até para você, prestar um serviço, e não tenha problema de faltar produto. Então, em serviço também nós temos estoque. Comércio e indústria, principalmente, a indústria é um pouco mais elevada, porque ela tem que transformar a matéria-prima em produto, então ela tem dois tipos de estoque, o acabado e o estoque semi-acabado. E o tema gestão, gestão de estoque. Esse tema, academicamente falando, é um tema muito divulgado, muito estudado, na gestão, principalmente na administração, que é uma das ferramentas que faz com que a operação da empresa se realize. Então, gestão de estoque é a atividade responsável por estudar esse investimento periodicamente para que a empresa possa alcançar equilíbrio, para ter produtividade e manter a competitividade. Financeiramente, também é necessário avaliar custos e risco. Então, a gente vai falar um pouco de vocês sobre essas importâncias. Vamos começar um pouco, pessoal, com os tipos de estoques existentes no mercado, na literatura, em onde nós podemos observar, nós temos estoques de produtos acabados, mais para as indústrias, transformação. Nós temos os produtos em elaboração, também parte da indústria. Nós temos a matéria-prima e embalagens. Nós temos o material de consumo. Então, são alguns tipos de estoques que as empresas acabam gerenciando ou administrando. Isso daí sai produtos acabados, que vai para o comércio, produtos acabados também que podem ir para o serviço. Mas a grande ênfase do estoque mesmo é na parte de produtos semi-acabados e acabados. Quando ele está pronto, ele já vira um produto acabado e é muito mais fácil de trabalhar com o volume dele. Vou passar um slide aqui. Qual a importância de contar e gerenciar o seu estoque? Primeiro lugar, pessoal, excesso de estoque, drena o caixa da empresa. Então, se eu tiver muito estoque, o que vai acontecer com a minha empresa? Eu vou ter um problema muito sério de capital de giro. E a falta de estoque, o que acontece, pessoal? Vai gerar perda de vendas. Então, tudo isso vai reduzir o que? O lucro da empresa. Se eu tiver estoque demais, eu vou ter problema de capital de giro. Quer dizer, comprei o produto, não vendi e não vou receber. Mas vou ter que pagar o fornecedor. E se faltar o estoque, o que acontece, pessoal? A gente vai fazer a compra e você não consegue vender. Então, você vai ter faturamento baixo e você vai deixar de ter o lucro, a atividade principal da empresa. O controle e a gestão dos estoques tem impacto financeiro em investimentos, capital de giro e compras. Pessoal, capital de giro da empresa hoje é o grande calcanhar de aquile de qualquer negócio. Então, capital de giro da empresa hoje é formado por contas a receber, contas a pagar, menos, desculpa, contas a receber, disponibilidade, que é caixa, mais estoque, menos contas a pagar. Pela análise, pessoal, que nós atendemos aqui os clientes do Sebrae São Paulo, somente no segmento de varejo, atacado de varejo, o estoque e contas a receber ele é o maior causador da necessidade de capital de giro na empresa. Então, aonde que eu consigo identificar dentro da empresa se eu tenho problema de capital de giro ou não? É o fluxo de caixa. O fluxo de caixa chega no final do mês, quer dizer, tem muitas contas a pagar, e não tenho receitas suficientes para cobrir isso. Aí, onde começam os empréstimos bancários, onde começa a busca, pessoal, por soluções a curto prazo. E toda solução a curto prazo é cara. Então, se eu vou no banco pegar o empréstimo para ontem, os juros é acima de 3%. Se eu planejo, pessoal, se eu vou fazer uma boa política de recebíveis, se eu vou negociar com o banco, uma taxa de desconto, quer dizer, tudo que é planejado para a empresa tem uma participação, digamos assim, menos onerosa. Então, quando a gente fala que o impacto da gestão financeira dentro do estoque é, porque investimento, pessoal, se eu tiver muito estoque não vai me sobrar lucro e eu não consigo investir. se eu tiver muito estoque eu vou ter problema de capital de giro e eu não vou conseguir pagar as minhas contas. Se eu tenho muito estoque, pessoal, também não vou conseguir comprar aquele produto que sai. Quer dizer, a conta acaba não fechando. Tem um gráfico aqui, pessoal, que eu acho interessante, coloquei esse gráfico na apresentação, que ele explica realmente como é que funciona os três segmentos aqui que nós falamos no começo. A fabricação, o comércio e o serviço. Vou pegar o primeiro exemplo aqui, pessoal, passando o mouse aqui para vocês identificarem. O ciclo de, o ciclo operacional, o ciclo financeiro e o ciclo econômico. O ciclo operacional da empresa, pessoal, no caso da indústria, é a compra da matéria-prima, o início da fabricação, o fim da fabricação, a venda e o recebimento. Você imagina, então, se você comprar a mercadoria em excesso, você fabricar a mercadoria e você não vender ela, como é que vai ficar o teu capital de giro? Então, por isso que o estoque tem que ser controlado nesse aspecto. Vou pegar um pouco, pessoal, o ciclo econômico aqui da empresa. Ele começa na também compra da matéria-prima e ele vai até a venda da matéria-prima. Então, quer dizer, o ciclo já é um pouco menor. O ciclo econômico ele representa da minha compra até a minha venda, ele não representa o recebimento, que aí é o financeiro. O financeiro é o estoque, PMP, estoque médio, e o prazo médio de recebimento aqui, da empresa. Então, quer dizer, do meu estoque até as minhas vendas, quanto tempo isso vai demorar? A gente tem um exercício depois no final que eu vou apresentar para vocês alguns modelos e alguns exemplos de como é que funciona esse ciclo. Isso aí pode ser calculado e é uma das ferramentas utilizadas no dia a dia para a empresa diminuir esse impacto. Então, quando a gente pega, por exemplo, o atendemos, o empresário, que ele chega aqui com o problema de capital de giro, a gente já começa a analisar esse fluxo aqui, esse ciclo aqui. E geralmente em alguma das partes desse ciclo ele tem problema. Ou é no recebimento, ou é no estoque, ou é na venda. Então, esse ciclo aqui ele é, digamos assim, o espelho da empresa. Quer ter um diagnóstico perfeito da sua empresa, é só você traçar esse ciclo operacional, financeiro e econômico. Ok, pessoal? Pessoal, controles de estoque, por que e para que eu devo controlar os meus estoques. Para melhorar ou para melhor aplicar seus recursos financeiros. Potencializar a sustentabilidade do negócio. Quer dizer, se eu tenho muito estoque, meu negócio não é sustentável. A não ser, pessoal, é lógico que eu estou falando, eu sempre vou falar como consultor financeiro aqui, e de administração, que excesso de estoque traz um problema muito sério para a empresa. Mas pode acontecer no final uma pergunta dizendo assim, pô Davi, mas eu importo produto. Então, quer dizer, uma importação da China para mim demora 60, 90 dias. Como eu não vou ter estoque? Pessoal, são casos diferentes, nós vamos tratar aí no final da apresentação. existem casos, mas a maioria do que nós acompanhamos aqui no Sebrae São Paulo não tem uma boa política de estoque, não tem controles gerenciais e nem relatórios que dão oportunidade para que o empresário tome uma decisão certa de comprar um produto correto, de renovar um estoque, de trabalhar com uma promoção, sendo que isso não prejudique a margem de contribuição ou lucro da empresa. Então, voltando nos porquês da vida, pessoal, primeiro, minimizar perdas de matéria-prima e recursos. Quer dizer, se eu tenho estoques que tem prazo de validade, eu tenho que tomar muito cuidado. Vou pegar um exemplo com vocês aqui. Quantos por cento vocês acham que um word fruit ou qualquer barraca de frutas tem de perda de produto? Em conversa com esse pessoal, eles têm no mínimo 30%, minimizar a perda de materiais e recursos financeiros é uma das estratégias desse tipo de negócio. Então, se eu trabalho com produtos com validade, pessoal, eu tenho que tomar esse cuidado. Ver quais são os produtos que estão vencendo, colocar sempre na frente, os que têm a data de validade mais rápida e depois eu vou colocando os outros. Isso é importantíssimo. Também, pessoal, identificar a necessidade real ou para reposição. Então, o que é isso? Eu preciso repor? Esse produto saiu? Esse produto me dá uma boa margem? Eu preciso repor esse produto mesmo ou que eu tenho estoque para mais um mês ou para 15 ou para 20 dias? Não necessito de repor agora. Isso é uma política da empresa e a empresa tem que seguir esse conceito. Segundo, pessoal, o terceiro aqui, identificar materiais sem utilização. Vou pegar um exemplo, pessoal, quem tem material, trabalha com construção, materiais de construção. Ele tem lá 10, 15, 20 mil itens e tem itens que não saem faz mais de anos. E sempre passa o vendedor e se ele não observar que ele tem esse item no estoque dele, o que vai acontecer? Ele vai acabar comprando. Esse produto não sai, ele vai ter muito mais estoque. Por exemplo, pessoal, pessoal de varejo, pessoal de lojas, vamos analisar o seguinte caso, chega uma estação, como é que eu vou comprar produtos para renovar uma estação se eu não tenho estatística, se eu não tenho uma média ponderada dos meses anteriores? Como é que foi a estação no ano passado? Vou comprar porque o vendedor está me colocando isso ou vou comprar porque eu tenho dados, métricas e estatísticas para poder controlar isso? Pergunta, pessoal, que o empresário tem que responder, ele não pode comprar por empirismo, quer dizer, eu vou comprar porque eu acho que eu tenho que comprar, ele tem que ter fundamento naquilo. Calcular e gerenciar o custo de aquisição e manter o estoque. Pessoal, manter o estoque hoje é caro, estoque depois de produto acabado, no caso, é custo para você, porque você comprou o produto, você pagou o fornecedor e você não vendeu ele ainda, quer dizer, é uma conta que não fecha, comprei, por exemplo, mesmo que a pessoa compre e dá margem dele, por exemplo, eu vendo 10 mil reais e 5 mil é o custo da mercadoria, então vou repor 5 mil, ok, e se eu comprar 8 e continuo vendendo 10, o que vai acontecer? Vou ficar 3 mil no estoque, então, calcular e gerenciar o custo desse estoque, o papel, o quanto que ele custa para você mensalmente parado, é um papel importante do empresário, então, comprar mais a conta pessoal, sem ter uma política de estoque mínimo e estoque máximo, que eu vou explicar para vocês na parte final, é uma estratégia errônea, nós devemos nos preocupar com isso. Planejar o processo de compras, o que, quando e quando comprar? É o que eu falei para vocês pessoal, agora há pouco, eu tenho que ter critério para administrar meu estoque, então, eu tenho que saber primeiro o que eu vou comprar, quando, o que é o período de reposição, quanto, qual que é a quantidade, para me saber o volume certo de vendas e diminuir esse impacto que ele acaba trazendo para o dia a dia da empresa. Então, gerenciar o estoque pode se parecer uma tarefa muito fácil, mas no dia a dia nós percebemos pessoal, que as maiores ou até a grande quantidade de empresas que nos procuram, eles têm problemas sérios com isso. Então, pessoal, assim, controle de estoque é sempre esse ciclo, planejar, controlar, com números, com vendas anteriores e sempre avaliar. Eu sempre vou fazendo isso, planejo, controle e avalio. Planejo, controle e avalio, até que os meus números, os meus resultados estejam condizentes com aquilo que eu quero. Outro ponto importante, pessoal, dos controles dos estoques é escrever procedimentos, instruir os envolvidos e auditar seus cumprimentos. Por que isso daí dá a ver? Pessoal, quem tem empresa ou tem comércio que mais de uma pessoa controle seu estoque, você vai ter um problema muito sério de edição, do lançamento e da conferência. Isso daí é fato. Empresas que têm duas ou três pessoas trabalhando com estoque, com arranjo físico ou até com inventários de estoque, geralmente tem problemas no conferimento dos produtos. Então, procedimentos recomendados, pessoal, primeiro, ter um controle, ter um sistema ou ter uma planilha ou ter algo que ele possa metrificar isso aí para conferir o físico e a saída. Então, quer dizer, saiu o produto, beleza, eu baixei o produto e vou conferir no estoque e não tem que ter esse produto lá. Geralmente, pessoal, o pessoal baixa o produto, ele está no estoque ainda, por código ou por alguma coisa, ou ele está no estoque e foi baixado. Então, sempre tem esse problema de sair e não registrar ou registrar e o produto está lá ainda. Então, isso daí causa um grande problema, uma grande confusão. Isso tem que ser evitado, isso aí tem que ser detalhado, uma pessoa tem que ser responsável por isso, tem que ser cobrado. Controle de compra, pessoal, geralmente, quem compra tem a responsabilidade de saber o histórico de venda. Comprar por comprar, porque o vendedor chegou, ofereceu um desconto, não é condizente com a realidade do seu negócio. Então, para se comprar um produto, eu tenho que saber se o produto tem uma saída, qual é a quantidade que eu vou comprar. Então, se é necessário comprar aquela quantidade, eu não posso sair comprando o produto por achar que está barato ou alguma coisa assim, porque se o produto não sair, você vai ter que pagar o fornecedor. Aí você vai ter um problema sério. Ter cuidado também, pessoal, no recebimento desses materiais, a conferência desses produtos na entrada, registrar esse produto certinho, contabilizar com que os que já estão dentro do seu estoque, para que você tenha um estoque real. Tomar cuidado também, pessoal, no armazenamento, a gente chama de manuseio e armazenamento desse produto, para você não perder, para não ter avarias, e também se preocupar, pessoal, com entrega e devolução de materiais. Quando um cliente te devolve um produto, a gente tem as devoluções, fazem parte da operação da empresa, tomar cuidado se é um produto que veio com defeito, verificar com o fabricante, esse tipo de coisa. E verificar também, pessoal, se isso é uma constância na empresa. Se é uma constância, verificar o porquê. Se é o fabricante que está me vendendo um produto ou uma matéria-prima ruim, e isso está trazendo um transtorno na minha operação, quer dizer, eu gasto, no caso da fabricação, compro a matéria-prima, gasto mão de obra, gasto todas as operações para se fazer o produto e chega no final e o cliente me devolve. Eu vendo ele, o cliente me devolve. O prejuízo que eu tive. Isso tem que ser observado. E o inventário, pessoal, isso daí, se você puder fazer mês a mês o inventário, a contagem dos seus produtos e conferir com os relatórios ou o sistema ou planilhas ou anotações em cadernos, isso é importante. Isso vai trazer para você uma fidelidade e você vai poder ter confiança nos números dos seus estoques, até para comprar melhor. Então, tem um produto aqui, tem um estoque razoável, eu não vou comprar ele porque eu tenho que esperar ele chegar no ponto de reposição para me acionar o meu fornecedor. Então, é interessante fazer um inventário. As grandes empresas fazem inventários trimestralmente, semestralmente até anualmente, mas um empresário pequeno no dia a dia ele tem que saber quanto que ele tem lá. Ele não pode se dar o luxo de trabalhar sem essa contagem. Nós atendemos aqui as empresas que nós identificamos que o capital de giro tem um maior impacto com o estoque, a gente pergunta, tá, legal, quanto você vende? Eu vendo 15 mil por mês. Beleza. Quanto você vende estoque? Eu tenho 50 mil de estoque, tenho 60 mil. Absurdo, né pessoal? Tem mais 3, 4 vezes o valor do teu faturamento, quer dizer, tá comprando errado. Tá comprando produto que não vende. Isso daí é preocupante, aí tem que fazer liquidação, saldão, fusão da vida para poder vender, para transformar esse produto em dinheiro, para poder comprar os produtos que saem. Isso daí, o empresário tem que ficar muito atento a essas informações dia a dia. Então pessoal, em estoque, nós trabalhamos com estoque mínimo, estoque médio, estoque de segurança. O que seria estoque mínimo, pessoal? A quantidade mínima para que solicitada a reposição, o novo lote chegue antes de sair a última unidade do estoque. quer dizer isso aí pessoal, eu tenho que ter um produto até chegar outro. Isso daí também parece um pouco com o estoque de segurança que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho estoque médio, que é a quantidade média que se manteve em estoque no período. Isso aí tem cálculo para se fazer, vamos apresentar para vocês depois. Mas o importante é saber pessoal, o estoque de segurança da empresa, que é calculado apenas para diminuir o risco de você não ter o produto procurado por cliente. Pessoal, na verdade o estoque mínimo e o estoque de segurança é aquele produto que você tem que ter até a reposição do cliente. Então fala, eu tenho estoque legal, meu estoque é mínimo, eu observo muito a minha margem de contribuição, quanto que ele representa. Então, por exemplo, as minhas vendas representam 40, 50% do meu faturamento, eu reponho isso mais a margem, mais 10% disso. Pessoal, é um estoque bem considerável. Então 10% hoje é um estoque de segurança bacana, porque se o meu cliente me repõe isso em 2, 3 dias, eu tenho que ter um estoque de 4 ou 5 dias. Se o meu cliente me repõe isso em 10 dias, eu tenho que ter um estoque de 11, 12 dias, eu não posso deixar faltar um produto. O fornecedor tem que chegar e meu produto tem que ter 1 ou 2 unidades ainda, eu não posso deixar sem. Então quando a gente fala de estoque de segurança, estoque mínimo, é isso, pessoal, sempre ter o produto mais em pequenas quantidades até a reposição. É isso que eu tenho que avaliar, é isso que eu tenho que tomar cuidado, é isso que eu tenho que usar as alternativas existentes. Até abrindo um parênteses, eu vou falar com vocês depois, nós temos um curso de gestão de estoque no nosso EAD, muito bom, com médias de frequências bem acessíveis, então o que acontece? Lá tem o que? Lá tem informações sobre curva BC, sobre média aritmética, como que eu administro o meu estoque de uma forma com que eu não deixe faltar produtos que tenham uma boa saída ou não comprar produtos que tenham uma mal saída, que tenham uma saída ruim. Então tem um curso lá, vocês podem fazer esse curso, esse curso é muito bom, indico para vocês, vocês vão ter uma visão bacana do que é uma gestão de estoque. Palestra, pessoal, é aquela pincelada, é aquelas dicas para vocês se atentarem, mas a gente tem cursos bem completos sobre isso. Pessoal, então vamos lá, um exemplo aqui que eu falei para vocês, que eu ia citar, sobre estoque mínimo. Pegamos aqui uma empresa de tinta, um exemplo simples e vamos lá, consumo médio de alho de galões, quer dizer, dois galões é o consumo médio dessa empresa. Tempo de reposição, quer dizer, o fornecedor me repõe em quatro dias. Então, qual estoque mínimo que eu tenho que ter, pessoal? Duas vezes quatro, eu tenho que ter oito galões até o fornecedor me repor. Legal, aplicando o fator de segurança, pessoal, de 10%, que eu falei para vocês, teremos um estoque mínimo de oito mais 0,8. Então, eu tenho que ter estoque de nove galões. Por que, pessoal? Por causa do consumo médio, diário. Então, até o fornecedor me repor, eu tenho que ter esse estoque e trabalhar com ele. E o que acontece, pessoal, se eu não tiver esse estoque, vai faltar. Então, se eu tenho que ter estoque, eu tenho que ter aquele estoque com a minha margem e aquele estoque mínimo. Não vou ter estoque demasiadamente, porque isso vai trazer problemas financeiros para mim. Estoque médio, pessoal, também, no exemplo da tinta, eu tenho um estoque no início do mês de 20 galões. E tenho um estoque no final do mês de 14 galões. quer dizer, vendi alguns galões no meio do mês, porque é do início até o final. Então, a fórmula do estoque médio é estoque inicial, no caso aqui 20, mais estoque final, no caso aqui mais 14, e dividido por 2, porque a média a gente tem que pegar um mais o outro e dividir por 2. Então, nesse caso aqui, 20 mais 14 dividido por 2, meu estoque médio nesse caso seria 17, galões. É simples, né pessoal, aplicando a fórmula vocês chegam no resultado que vocês querem ou precisam para controlar a empresa. Vou pegar no caso do giro do estoque, que é importantíssimo para a empresa. O que é o giro do estoque? Quantas vezes o meu estoque se renovou no mês? Ou no ano, ou no semestre, ou no trimestre, dependendo como é que vocês vão fazer o cálculo. Então pessoal, pegamos o mês aí, o mês não precisa levar muito em consideração aqui, pegamos outubro de 2015, consumo mensal 60 galões de tintas, aí eu tenho o estoque médio de 17 galões de tintas, então o giro do meu estoque é 60 dividido por 17, meu estoque gira 3,53 vezes ao mês. É um bom giro de estoque? É pessoal, estou renovando meu estoque quase 4 vezes ao mês, quer dizer, a possibilidade de eu ter um estoque alto aqui é mínimo, porque o meu estoque tem giro. Eu vou comprar, o fornecedor vai me entregar e eu vou vender. Então, o que significa nesse cálculo que eu fiz é que o estoque girou 3,53 vezes ao mês e quanto maior o giro, melhor. Menos capital empatado na empresa e maior fluxo financeiro. Estou vendendo bem, tenho estoque mínimo, estoque de segurança, os clientes estão comprando, o fornecedor me entrega rápido. Isso aqui é a melhor das opções, é o cenário mais perfeito e nós sabemos que não é assim que funciona o dia a dia. Empresas de tinta até que sim, viu pessoal? Empresas de tinta tem esse giro sim, eu acompanho algumas empresas nesse segmento e elas representam isso mesmo, gira-se bastante o estoque. Mas uma loja de roupas, pessoal, o giro é um pouquinho mais demorado, os outros segmentos a gente sabe que tem um giro um pouco mais demorado. Tem empresas que giram uma vez no mês o estoque, isso aí depende muito do segmento do negócio. Nós pegamos um exemplo para explicar didaticamente para vocês o que dá para se fazer esse cálculo. Pessoal, tem uma sigla que a gente usa muito quem tem conhecimento um pouco de gestão financeira é chamada de CMV, que é custo da mercadoria vendida. Podem ver, o que é isso? Custo da mercadoria vendida, pessoal, é, se eu comprei um produto por 50 e vendi ele por 100, 50 é o meu custo da mercadoria, me custou isso para se vender um produto. Então, qual a importância dele no estoque, pessoal? Para achar ele, para achar essa ferramenta, que quando a gente dá consultoria, a maioria tem dificuldade de se achar, é representado na seguinte, na seguinte fórmula. Custo da mercadoria vendida, no caso do CMV, é igual a estoque inicial, que é chamado de EI, mais a compra, que eu realizei, menos o estoque final. Tem um exercício aqui embaixo, eu vou passar para vocês. Então, pegamos aqui uma empresa, pessoal, o início dela em 1º de fevereiro de 2017, ela estava com um estoque inicial de 20 mil. depois o empresário foi lá com o fornecedor, comprou mais 13 mil. E no final do estoque dele, quando ele fechou o mês, ele tinha 18 mil. Então, nós dizemos assim que o CMV dele, que é a venda de mercadoria dele, pessoal, foi de 15 mil, porque ele pegou 20 do estoque inicial, mais a compra, e menos o estoque final, é igual a 15 mil, que seria o custo da mercadoria dele. Então, se ele tivesse um markup de 50%, o faturamento dele, nesse caso, seria 30 mil. Por que é importante saber isso aí, pessoal? Quando a gente pergunta para o empresário quanto que é o custo da mercadoria dele, geralmente ele coloca o valor do fornecedor. E aí entra aquela questão, se eu vendi, nesse caso, 15 mil, e eu tenho estoque maior do que isso, aí eu tenho problema de estoque. então, por exemplo, no começo eu falei para vocês, se o empresário faz uma venda de 10 mil, aí o custo da mercadoria dele é 5 mil, quer dizer, ele tinha que ter uma margem de 5 mil, mas o fornecedor dele, se ele comprou 8 mil, vai ficar 3 mil no estoque dele. E pessoal, faturamento, menos fornecedor, menos despesa, ele não vai conseguir pagar o fornecedor. E aí a gente entra na realidade. Pô, eu tenho muito boleto de fornecedor e eu não sei o que eu faço. A gente sempre fala, olha pessoal, dá uma olhada no recebimento, se o recebimento estiver ok, você tem problema de estoque, está comprando a mais. porque quando eu monto o meu preço de venda, ele tem que pagar o fornecedor e ele tem que pagar as despesas operacionais e gerar lucro. Então, se eu vendo 10, vou pagar 8 de fornecedor, pessoal, como é que eu vou pagar a despesa fixa e gerar lucro? Não dá, eu tenho problema de estoque. Pessoal, isso acontece. E muito, muito. Nós atendemos muitas empresas, eu atendo aqui no Sebrae, já faz 7 anos, no mínimo 6 empresas por dia, 130 por mês e 2 mil por ano. E a grande maioria de comércio ou de indústria tem problemas com compras. Tem que ficar muito atento em relação a isso. Tem aqui, pessoal, prazo médio de recebimentos, algumas fórmulas que nós estamos apresentando, lembrando do curso, que o curso tem tudo isso detalhado para vocês, façam o curso. MPN, pessoal, prazo médio de estoque, estoque médio, aquela conta que eu mostrei para vocês, dividido pelo curso da mercadoria. No caso aqui da conta, nós pegamos aqui, qual é o estoque médio? 19 mil. Quanto deu meu CMV lá, que eu expliquei para vocês? 15 mil. Então, meu prazo médio de estoque é 1,7 vezes no mês, ou seja, 38 dias. Eu tenho um mês e 27 dias. Então, pessoal, o que acontece? Se eu tiver o estoque médio maior do que o meu CMV, quanto mais meu estoque médio for volumoso, mais problemas eu vou ter com os prazos de dias de renovação do meu estoque. Então, aqui uma conta, pessoal, só de curiosidade para vocês saberem que tem métricas, tem formas de vocês calcularem essa questão do estoque. Vamos lá, próximo aqui. Então, pessoal, cobertura dos estoques. Ah, Davi, tem algumas fórmulas que eu verifiquei de estoque e como é que se faz isso? Então, a gente tem estoque em determinadas datas. A gente pega quantidade, na verdade, na cobertura dos estoques. Quantidade ou valor do estoque dividido pela previsão de vendas futuras. Então, se eu trabalho com previsões de vendas, com cenários, eu consigo fazer quanto que o meu estoque tem que cobrir isso. Então, pegamos um exemplo aqui simples, pessoal. Quantidades ou valor do estoque, 32 mil. Estoque, 4.500 por semana. Então, eu vou ter uma cobertura de estoque de 7,11 semanas a partir da data da análise. Isso aqui, pessoal, são ferramentas apresentadas para vocês fazerem até simulação. Por exemplo, eu tenho aí final do ano, novembro, dezembro, eu tenho uma demanda muito alta, como é que eu me programo para fazer isso? Essa é uma das soluções, pessoal. não dá para entrar muito no tema, pessoal, pelo horário da palestra, a gente tem mais alguns assuntos para conversar e depois a gente vai deixar isso para dúvida, mas a Maria Luísa que é a nossa mediadora aqui, ela vai estar pegando o e-mail de vocês, a gente vai passar esse material, eu também dou consultoria de administração de estoque, depois vocês podem marcar, pô Davi, você falou um negócio lá, estou fazendo cálculo aqui, tenho dificuldade, pode me explicar? Eu vou explicar com o maior prazer para vocês. Ferramentas, pessoal, que eu falei para vocês que no curso tem, ferramenta de gestão de estoque, nós temos uma que é chamada de sistema BC, que a gente calcula os itens classificados, produto A, tem margem, investimento, então, por exemplo, um produto A que tem uma margem, uma rentabilidade de 20%, ele acaba sendo 80% do meu estoque, porque ele é alto, ele é caixa alta, ele sai, ele tem uma boa margem, ele tem um bom giro, produto B, pessoal, representa o que? 30% dos estoques, e o que acontece, pessoal, ele é médio, então, quer dizer, se eu for ter um produto na minha empresa, eu tenho que ter o A, porque ele é caixa alta, margem alta, vai me trazer uma boa rentabilidade, o B, pessoal, 30 a 60 dias, que a gente está falando no prazo aqui, no caso do A, é 15 dias, e o C, é de 120 a 180 dias, então, o C, é aquele produto que ele vai representar até 50% do teu giro, então, você tem que ter menos esse produto, ele tem uma margem pequena, e o giro dele é lento, e é baixo a prioridade de reposição dele, produto A, prioridade alta, produto B, média, e produto C, baixa, pessoal, isso tem sistemas que vocês fazem isso, tem um sistema que nós sempre indicamos, que é chamado de market up, depois a gente pode digitar aí para vocês baixarem aí, e esse sistema, ele traz uma curva BC bacana para vocês tomarem uma decisão, tem outro, tem, tem média aritmética, tem média de venda, tem alguns indicadores que vocês podem tomar decisões, estamos indicando, apresentando um aqui, mas existem outros aí na literatura para vocês colocarem. Critério, pessoal, critério de armazenagem, nós temos a posição de itens nas prateleiras, geralmente os mais pesados embaixo, até para não danificar os produtos, frequentes nas alturas dos olhos e próximos à porta, que é um critério que uma boa gestão de estoque determina, baixa frequência prateleira superior, então produtos que tem pouca saída, no canto de cima, produto que tem saída rápida, parte de baixo, até para você poder manuseá-lo com mais frequência. Empilhamentos, pessoal, respeitar indicações das embalagens, umidade, calor, cumprimentos, instrução do fornecedor, isso é importante, identificar corredores e prateleiras e anotar nas fichas, até para saber onde está o produto e pegar de uma forma rápida, posicionar os itens com a data de validade visível, pessoal, prioridade é data com prazo de vencimento já em execução. Procedimentos, pessoal, escrever, pessoal, procedimentos, instruir os envolvidos e auditar os seus cumprimentos. Então, pessoal, sempre anotar, recebimento de materiais, manuseio, manutenção de equipamentos, entrega e devolução de materiais e inventários. Eu falei no começo e estou trazendo ele no final, eu tenho que checar isso daí, para me fazer auditoria eu tenho que ter controle. se eu não tiver controle não serve a auditoria. Então, se o empresário quiser chegar lá e falar eu quero ver se o estoque está batendo, se você não tiver um bom controle você não vai conseguir. Então, pessoal, assim, alguns princípios básicos para controle de estoque em caso de alimentação, um exemplo que nós pegamos aqui, determinar o que deve permanecer em estoque, número de itens, determinar quando se deve reabastecer o estoque, prioridade, determinar a quantidade de estoque que será necessário para um período determinado, nós até mostramos para vocês algumas fórmulas, acionar o departamento de compras, no caso, para executar a aquisição de estoque, geralmente, se o empresário for um próprio comprador, ele vai saber o tempo necessário para isso, controlar o estoque em termos de quantidade, valor, e fornecer informações sobre a sua posição, manter inventários periódicos para a avaliação das quantidades e estado dos materiais estocados. E outra coisa, pessoal, identificar e retirar os estoques, os itens danificados. Isso aqui é um checklist, pessoal, o pessoal perguntando aqui, depois a gente vai responder do Market Up, a gente vai passar para vocês. Então, pessoal, finalizando aqui, como eu falei para vocês, além de nós termos uma ferramenta no Sebrae hoje chamada de Checkup Empresa, que você pode ir lá, se cadastrar, entrar no portal do Checkup, se cadastrar, fazer um diagnóstico e receber um diagnóstico dos cursos que vocês devam fazer para melhorar a gestão da empresa de vocês, nós temos o estoque nesse curso IAD. Você consegue fazer esse curso aí em três, quatro horas, vai sair com conhecimento de estoque, pessoal, bem bacana. Então, pessoal, eu recomendo, primeiro, faz o Checkup, quem não fez o Checkup ainda, e depois o Checkup verifica quais são as soluções, qual é a trilha que você deve seguir e trabalhar, pessoal, com o curso. Então, por exemplo, tem problema de estoque, já entra lá no IAD, faz o cadastro, faz o curso de estoque, que aplica a metodologia, que você vai ter um ganho, pessoal, profissional, experiência, vai perder menos dinheiro, vai trabalhar com o estoque mais reduzido, vai saber repor o teu estoque com mais critério, isso é importantíssimo, pessoal. E no outro caso aqui, pessoal, que eu queria falar para vocês é do site aqui, Checkup Empresa. Pessoal, é uma ferramenta bacana, é uma ferramenta que te dá um apoio, uma visão do que você precisa trabalhar, e isso pode te ajudar, pessoal, no dia a dia, isso pode te ajudar a ter um controle melhor, ter menos necessidade de capital de giro da empresa, melhorar as contas da empresa, melhorar o faturamento, melhorar a parte mercadológica da empresa, isso faz com que você, pessoal, tenha mais maturidade na gestão do teu negócio. Então, pessoal, concluindo, eu tenho a dizer para vocês que o estoque, para quem trabalha com estoque, para quem cuida do estoque, para quem tem negócios que tem bastante estoque, ele é prioridade, ele é fundamental, tá, por quê? Porque o capital de giro, pessoal, tem até outra palestra de capital de giro, ele é o sangue da empresa. O que é o sangue, pessoal? Eu posso ter 30% de lucro e quebrar, porque eu não tenho capital de giro, e o estoque faz parte do cálculo da necessidade do capital de giro. Então, eu diria para você que é fundamental e de extrema importância. Então, pessoal, controlar o estoque é importante. Lembrando, pessoal, eu falei para vocês, tem dificuldade, marca consultoria remota, faz o curso no IAD, participe, pessoal, isso vai fazer com que você tenha mais maturidade nessa gestão. É o que eu tenho a apresentar para vocês nessa palestra, e desde já eu agradeço a vocês, esse tempo aí que vocês se dedicaram a conhecer um pouco mais sobre uma ferramenta da administração da empresa, pessoal, o estoque é fundamental. Pessoal, eu vou deixar vocês aí à disposição com a Malu, a Maria Luisa, para vocês perguntarem e nós nos comunicarmos aqui. Desde já eu agradeço, pessoal, e fico à disposição de vocês. Vamos lá, pessoal. Pessoal, tem algumas perguntas aqui já, nós vamos conversar com vocês. Primeiro, gostaria de saber se vale a pena manter um produto que tem... Para mim está cortado aqui, Malu. Isso. Pessoal, só um minuto aí, por favor. Deixa eu dar um enter que ele desce aí, né? Ah, legal, beleza. Primeira pergunta, pessoal, gostaria de saber se vale a pena manter um produto que tem longo tempo de validade. Pessoal, a questão do produto que tem um grande tempo de validade é a questão do giro, né? Então, por exemplo, se eu vou comprar um produto, eu vou comprar ele e vou pagar o fornecedor em 30 dias. Ele vai gerar em 60, 90 dias para mim? O que acontece, pessoal? Eu paguei o fornecedor e ele não saiu. Ah, Davi, mas a validade dele é longo prazo. Pessoal, mas ele não gira. Então, eu tenho que ter produto que tem giro. mesmo com validade alta, ok, eu não vou perder esse produto. Eu posso vender ele dando um desconto depois, mas o correto, pessoal, é eu apostar em produtos que tenham giro alto. É isso que vai te trazer receita, tá? Então, ter produtos de longa validade é importante, é, porque eu não vou perder esse produto, mas no giro do estoque ele não vai me ajudar. O giro é importante, é o que vai trazer receita para a empresa. Então, por uma parte ele é bom e a outra parte ele está demorando muito para sair. Então, quer dizer, ah, mas eu tenho que comprar produto com validade superior. Tem que comprar, para você não perder o produto. Isso é importante. Essa foi a pergunta da Valdete. Pessoal, vamos lá, o José Tadeu da Silva, né, ele perguntou aqui, né, quantos por cento do faturamento deve ser utilizado para aquisição de mercado, de matéria-prima? Depende muito, viu, José Tadeu, porque assim, o custo da mercadoria vai depender muito da margem que você coloca no teu produto. Então, por exemplo, aquele exercício que eu citei de você vender 10 mil e ter um custo de 5 mil, isso vai representar 50% do teu faturamento. Então, por exemplo, se eu trabalho com matéria-prima, quanto que eu tenho que ter de disposição? aí segue uma regra de 10, de 15, pessoal, até 20%, lembrando que dependendo da sua matéria-prima, se essa matéria-prima você consegue transformar ela em vários produtos, a matéria-prima é considerada na contabilidade de custo e investimento, produto acabado que é custo. Então, com a matéria-prima, você consegue fazer outras atividades, e já o produto acabado não, você não vendeu, ele vira custo para você, porque você usou mão de obra, você usou energia, você usou um monte de fatores. Então, a matéria-prima, pessoal, como é considerada como investimento, você pode ter um pouco de quantidade maior. Lembrando, que a matéria-prima também vai trazer um impacto no seu capital de giro, mas ela é considerada como investimento e se ela vai ser utilizada para diversos produtos, você não vai ter, digamos assim, a infelicidade de ficar com que ela parada e não vender o produto e receber. Quer dizer, eu tenho ela parada, mas eu posso transformar ela em outros produtos com caixa alta, esse tipo de coisa. Então, pode ser utilizada, ela pode ser um pouco mais elevada, de 15 a 20% para a reposição. Lembrando, não adianta você ter muita matéria-prima, você tem que saber o tempo do teu fornecedor, a reposição dela. Correto? A Valdete aqui, Fernandes, pessoal, gostaria de saber como estou no comércio só há três meses e ainda não tem estoque, isso pode me prejudicar. Na verdade, é o seguinte, Valdete, aí a gente trabalha naquela questão do plano de negócio, de o que o meu cliente vai comprar, o que eu tenho que ter para que o meu cliente compre o produto e eu compre do meu fornecedor. Aí você está numa, chama de lema dos prisioneiros, você vai ter pelo menos uma ideia de qual produto que você pode pôr e que não demore muito para sair. Geralmente, no começo, é complicado a gente identificar porque a gente não tem um histórico de vendas, mas pelo menos na pesquisa que você fez, qual produto que o cliente compra, se o preço do produto é bom, se eu vou trabalhar com o volume de vendas ou com o preço, quer dizer, depende do posicionamento da minha empresa no mercado, tem uma série de fatores para te responder nesse caso. Então, assim, tem que ter o estoque mínimo. Para começar, pessoal, o estoque mínimo, ah, Davi, eu quero testar um produto, eu não vou comprar um lote, é grande, eu vou comprar uma quantidade mínima para me testar, quer dizer, se não der certo, eu gastei muito. Agora, comprar uma grande quantidade e não sair, pessoal, aí é complicado. Por exemplo, eu abro uma loja e compro a estação inteira sem entender se aquele produto, se o preço dele é bom, se eu posicionei errado no mercado, quer dizer, vou ter um problema muito sério com o meu capital de giro. Tem mais outra aqui, também da Valdete, ó, Valdete, parabéns aí, Valdete está perguntando bastante. Gostaria de saber o certo, o errado dos preços de mercadoria conforme, deixa eu ver se entendi bem aqui. É, entendi aqui, ela está falando assim a questão do preço, né, que ela não consegue, comprando a mercadoria, estabelecer por muito tempo o preço que ela está praticando no mercado. Na verdade, assim, não é certo ou errado, se você dá desconto, você está perdendo a margem de lucro, então depende muito do lucro que você coloca no produto, se você der 10% de desconto sem, esse, essa estratégia de preço, pessoal, você está perdendo, né, você está perdendo a margem de lucro que você programou, que você compra o produto para ter lucro. Então, tem gente que tem produto com margem baixa, ele vai ter que apostar no volume, né, tem gente que tem produto de preço alto, ele não se preocupa muito com o volume, né, porque o preço, ele traz aí toda a operação da empresa. Agora, quem trabalha com margem baixa, tem que apostar no volume, porque se não, não fecha as contas, né, pessoal. Freitas, né, posso utilizar o check-up para projetar o mercado de bairro? o check-up geralmente você tem que ter empresa já, né, mas se você souber as ferramentas do que você precisa, porque assim, o check-up ele vai te dizer como é que você está em marketing, como é que você está em finanças, como é que você está na administração geral, né, então se você não começou para fazer projeção, tem outras ferramentas que a gente pode te indicar, você pode entrar em contato com 0800, que tem algumas ferramentas que pode utilizar nessa pesquisa de mercado, para você fazer uma pesquisa, um plano de negócio e diminuir o risco aí da operação da tua empresa, né. Talita, Talita Mayara, Tavê, qual foi o curso que você sugeriu no início da palestra? Pessoal, é estoque, né, sugeri o curso de estoque, então no nosso EAD tem um curso de estoque e você pode, é mantendo o estoque em dia, né, o nome do curso, você pode fazer esse curso, ele é muito bom, ele é um curso excelente para você colocar em prática, né, o que nós falamos aqui ou até trabalhar essas teorias, correto? E o Naldo aqui, né pessoal, como ganhar, como ganha, quanto ganhar em cada item, é isso, Ronaldo? Não entendi muito bem a sua pergunta, mas quanto ganha em cada item, não, é uma palestra de preço de venda, né, uma palestra aí que a gente vai ter que te ministrar e você deve participar, porque a gente tem que ver a estrutura da empresa, né, a gente tem que ver o custo da mercadoria, a gente tem que ver o lucro que você quer, então preço de vendas, ele envolve uma fórmula, tem que ver lá despesa variável, despesa fixa, margem de lucro, para me chegar num preço determinado, além de olhar para o mercado. Então, recomendo também você fazer o curso EAD, preço de venda no comércio, no serviço, na indústria, que isso vai te dar aí uma visão bem bacana para você aplicar. Para dúvida, agenda consultoria financeira, terei o grande e imenso prazer de ajudá-lo a formar o preço da tua empresa. Liga no 0800, em 70, 0800, marca uma consultoria de finanças, nós vamos trabalhar o preço de venda conforme a tua estrutura. Beleza? Vamos a seguir aqui, né, pessoal, a Valdete novamente, tem produto que joga 50%, outro 40% e outro 30%. Valdete, nós estamos entrando já na palestra aí de formação de preço de venda, né, nossa palestra aqui hoje é estoque. Mas então, Valdete, as margens, quer dizer, você tem que tomar cuidado com o seu CMV, porque como você tem margens diferentes, né, você tem custos também diferentes, ou até fornecedores diferentes, né. Então, o que você tem que tomar cuidado é, por exemplo, um produto que você tem 50% de margem, ele está naquela curva BC como A. Se ele tem uma boa margem, você tem que apostar nesse produto. O B, o 40% seria a margem B, né, e os outros 30% seria a margem C. Porque assim, pessoal, eu tenho que apostar num produto que tem caixa alta, né, que gira rápido, que tem uma boa margem, para que eu tenha que ganhe os futuros com ele. Pessoal, estão aqui as perguntas, né, temos a a palestra que eu falei para vocês, e eu fiquei também de falar aí do MarketUp, né. Quer que eu digite aqui, Malu, o MarketUp, se você já mandou o link, né. Vou digitar aqui, pessoal, escreve Marketup, Marketup, só você entrar no Google, né, dá um Google aí, que a gente sempre fala, né, e digitar MarketUp, é uma ferramenta, pessoal, que é chamada de ERP, ele interliga a empresa da entrada do produto até a saída do produto. Então, no sistema de estoque, ele te dá média de estoque, curva ABC, ele te dá toda essa informação que eu apresentei, ele é gratuito, ele é bem bacana para administrar a empresa, tá. Pessoal, não tendo mais perguntas aqui, eu agradeço aí a audiência de vocês, e estou à disposição aí pelo 0800 em consultoria, né, eu desejo a vocês aí uma excelente noite, aí tem uma pesquisa, pessoal, para vocês responderem, por favor, nos avaliem, que nós precisamos melhorar a cada dia. Então, nós queremos entender, né, de vocês, o que vocês acharam dos produtos, do atendimento, da consultoria, que vocês consigam nos dar esse feedback, que nós possamos melhorar dia a dia, para levar ferramentas e produtos e informações para vocês, que vocês é, vocês são, né, pessoal, a fonte, né, e a razão de ser do Sebrae São Paulo. Boa noite para vocês, e, pessoal, até a próxima, e conto aí com vocês nas outras palestras dos meus amigos, e também a minha no futuro. Obrigado, pessoal, boa noite. boa noite.